Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Canção Nova Play. Canção Nova Play. Canção Nova Play. Senhor, na sombra de tuas asas Seguro estou Que és o meu refúgio e minha proteção Nada poderei temer Sempre ao meu lado está Sem que no Senhor eu posso confiar Estás comigo, és minha força E nada pode nos separar Estás comigo, voo mais alto Abandonada, minha vida em ti está Estás comigo, és minha força E nada pode nos separar Estás comigo, voo mais alto Abandonada, minha vida em ti está Quero ver uma palma lá em cima Fujo e minha proteção Nada poderei temer Sei que ao meu lado estás Sei que no Senhor eu posso confiar Tira o pé do chão, vai, vai Estás comigo, és minha força E nada pode nos separar Estás comigo, voo mais alto Abandonada, minha vida em ti está Estás comigo, és minha força E nada pode nos separar Estás comigo, voo mais alto Abandonada, minha vida em ti está Estás comigo, és minha força E nada pode nos separar E nada pode nos separar Estás comigo, voo mais alto Abandonada, minha vida em ti está Vamos melhorar isso aqui, Lauro Fica a palma lá em cima Estás comigo, és minha força E nada pode nos separar Estás comigo, voo mais alto Abandonada, minha vida em ti está Estás comigo, és minha força E nada pode nos separar Estás comigo, voo mais alto Abandonada, minha vida em ti está Boa noite, Brasil! Boa noite! Boa noite! Boa noite, Canção Nova! E agora, um boa noite bem especial pro povo Nova Aliança! É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite Nós somos o Ministério Nova Aliança Fazemos parte, somos membros consagrados da Comunidade Católica Nova Aliança E bendito seja Deus Porque você está aqui nessa noite Fala aí pro seu irmão Meu irmão Que bom que você está aqui A noite é nossa Vamos aproveitar então? Vamos então viver cada momento com muita alegria Vamos pular, vamos dançar E também vamos rezar muito nessa noite Amém! Que alegria ter você aqui E é uma alegria muito grande de estar aqui também Agora vira pro seu irmão que está aí com você do seu lado Fala pra ele assim Boa noite Eu quero te desejar toda a paz que vem de Deus Dá um abraço bem apertado Acolhe aí o seu irmão a sua irmã Vamos fazer isso cantando? Vamos? Responda assim comigo Tudo bem que você precisa Vem de Deus E a paz que você procura é só em Deus O tesouro que hoje mudou E que o mundo não tem Paz recebe a paz Recebe a paz E de Deus todo bem Paz recebe a paz Recebe a paz Aonde quer que vá Paz e vem Paz recebe a paz Recebe a paz Paz recebe a paz Recebe a paz Aonde quer que vá Paz e vem Paz recebe a paz Paz recebe a paz Paz recebe a paz O tesouro que hoje ligou e que o mundo não tem Mas recebe a paz, recebe a paz E de Deus todo bem Mas recebe a paz, recebe a paz Aonde quer que vá a paz e venha Mas recebe a paz, recebe a paz E de Deus todo bem Mas recebe a paz, recebe a paz Aonde quer que vá a paz e venha Segura os seus braços assim pro céu comigo Sobre a vida do seu irmão que está do seu lado aí Você vai falar assim, olha, abre o seu coração Porque nessa noite Toda a graça de Deus Precisa ser derramada sobre você, sobre a sua vida Vamos cantar mais uma vez assim Paz, recebe a paz, recebe a paz E de Deus Paz, recebe a paz, recebe a paz Aonde quer que vá, onde quer que vá a paz e venha Paz, recebe a paz, recebe a paz E de Deus todo bem Paz, recebe a paz, recebe a paz Onde quer que vá, onde quer que vá a paz e venha Amém, uma salva de palmas pro Senhor Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês É bom estar aqui? É bom, né? É maravilhoso, gente Vocês não tem ideia Pra estarmos aqui nessa noite Nesses dias, né? De cairosa intimidade com Deus Nós tivemos muitas provações, né? Graças a Deus Ele nos permitiu passar por muitas provações Mas a experiência que nós tivemos É que a graça de Deus Ela sempre supõe Aquilo que nós experimentamos de provação na nossa vida E quanto maior é a provação Maior é a graça de Deus Fala aí pro seu irmão que tá do seu lado Assim, olha Quanto maior a provação na sua vida Maior é a graça de Deus Pergunta pra ele Será que você tem passado por muitas provações? É porque a graça vai ser muito grande Tem sido muito grande pra nós ou não? Tem, né? Graças a Deus Esses dias nós temos experimentado, né? Nosso retiro E agora E creio que Deus ainda tem muito a realizar, né? Nós temos todo um Muitos momentos ainda pra vivermos juntos Enquanto nós preparávamos pra estar aqui na Canção Nova E poder trazer também Essa alegria, essa graça do carisma Em muitos momentos o meu coração quis se angustiar E quis desesperar, né? Chegava pros meninos e falavam assim Olha, eu tô por isso aqui de ficar desesperado Tô assim, já quase Mas de repente eu me lembrava Existe alguém que cuida de mim E que pode Pode superar todas as coisas Tudo Existe um amor muito maior Que pode Que é maior do que tudo Eu não preciso me desesperar Por causa disso Interessante que foi gerando o meu coração E eu ia pra capela muitas vezes À noite, né? Rezar E dizer pro Senhor, olha Eu não sei o que fazer, né? Nosso país tá em crise Existem muitas situações que são controversas, né? Pessoas do Ministério de Música doentes Muitos de nós doentes, né? Até poucos dias atrás Alguns doentes ainda E outras dificuldades aparecendo Um, o outro não podia mais vir E eu Naquela situação E falava assim Eu não dou mais conta Mas eu sei que o Senhor pode Por esse momento na minha vida Tá tudo escuro E eu não sei o que fazer mais Eu falava muitas vezes pros meus irmãos Olha Eu não sei Eu só sei que eu preciso confiar É a única coisa que eu sei Eu preciso confiar E essa confiança Ela terá uma resposta Deus vai responder Da forma que Ele achar melhor Só pra vocês terem uma ideia Nós viajamos na quarta-feira pra cá E até a terça-feira Meio-dia e meio Nós não sabíamos se nós víamos mais pra cá De repente nós estávamos no meio do louvor comunitário Rezando Intercedendo por esse momento aqui também Quando o Fernando Acho que Não sei De um súbito Ele foi lá Pegou o celular E tinha lá a mensagem E confirmou Naquele momento Parece que desabou ali Todos os medos do meu coração E eu confirmei Eu confirmei aquilo ali Deus tem muito a realizar em nós E através de nós nesses dias Eu só quero convidar você Coloca a mão sobre o seu coração Feche seus olhos As vezes na sua vida Você vai experimentar uma escuridão Um medo Uma sensação de Incapaz Ser incapaz De fraqueza muito grande De dizer pra Deus Eu não sei mais por onde Caminhar Senhor Já fiz tudo que estava a meu alcance Mas agora Tudo que eu tenho na minha frente É uma escuridão E eu não consigo mais enxergar E meu irmão, minha irmã Deus convida você hoje A olhar melhor Existe uma luz que pode iluminar A escuridão do seu coração Existe alguém que pode superar Eu quero convidar você A rezar comigo essa canção E ao rezar Deixa que Deus fale Ao seu coração nessa noite Tudo aquilo que Ele tem Que Ele deseja revelar Ao seu coração Em meio a tanta escuridão Eu fecho os meus olhos Para enxergar tua luz Iluminando as trevas Que insistem em ofuscar Meu caminho Os passos meus E mesmo sentindo Esta solidão Eu toco tua presença Visitando o meu ser Com tua mão Segurando-me bem forte Devolvendo a paz Ao meu coração E dizendo És precioso para mim Sou teu Deus E teu Pai Eu te seguro Pela mão Todo entrego Por tua causa E mesmo que seja Alto teu preço É a ti que quero É a ti que quero É a ti que quero Filho meu E mesmo sentindo Esta solidão Eu toco tua presença Visitando o meu ser Com tua mão Com tua mão Segurando-me bem forte Devolvendo a paz Devolvendo a paz Todo entrego Todo entrego Todo entrego Todo entrego Por tua causa E mesmo que seja Alto teu preço Alto teu preço É a ti que quero Filho meu É a ti que quero Filho meu Estou contigo E é Deus E é Deus que fala Para você Estou contigo Mesmo Que seja Alto teu preço É a ti que quero Uma palavra do Senhor Nos diz Em Isaías 43 Aonde Ele vai nos dizendo De uma forma Tão 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 clara Aonde o Senhor Fala para você Que me escuta Agora Para você Que está aqui Na canção Nova Para você Que está nos assistindo Acolha O que Deus Tem para te dizer Essa noite Diante Das situações Que você pode Estar vivendo Diante dos desafios Diante dos medos Das inseguranças Diante De toda E qualquer Realidade Que você pode Se encontrar Deus hoje Vai dizer para você E agora Eis o que diz Aquele que te criou Aquele que te modelou Não tenhas medo Porque foi eu Quem te resgatei Chamei-te Pelo próprio nome Tu és meu Se tiveres de atravessar Pela água Contigo eu estarei A inundação Não te vai submergir Se tiveres de andar Sobre o fogo Não te vais queimar As chamas Não te atingirão Pois eu sou O Senhor O teu Deus O santo De Israel O teu forte Para pagar A tua liberdade Eu dei o Egito E para ficar contigo Entreguei A Etiópia e Sabá Pois és Muito precioso Para mim E mesmo Que seja alto O teu preço É a ti Que eu quero Para te comprar Eu dou Seja quem for Entrego nações Para te conquistar Não tenhas medo Eu estou contigo Acolha A voz De Deus Que te fala Pois és Muito precioso Para mim E mesmo Que seja alto O teu preço É a ti Que eu quero E eu convido Você a colocar A mão Sobre o seu coração Nesse instante E acolher Essa voz De Deus Que fala Agora O seu coração Através da palavra Porque és Muito precioso Para mim Mesmo Que seja alto O teu preço É a ti Que eu quero É Deus Que hoje Visita o seu coração É o Pai Que visita o seu coração E quer recordar A você Diante dos medos Que você vive Diante de toda E qualquer situação Que você pode Estar encontrando Hoje Na sua família Quem sabe Hoje você passa Por enfermidades Quem sabe Hoje você passa Por tantas situações Difíceis Discórdias Falta de esperança Quem sabe Hoje você vive Situações Em que você vai Como que Perdendo o seu chão E Deus hoje Quer recordar O valor Que você tem Não por aquilo Que você faz Mas por aquilo Que você é É um Deus Que não desiste De você É um Deus Que quer Lutar Junto com você É um Deus Que quer te lançar Para a vida É um Deus Que quer te lançar Para o amor É um Deus Que quer te lançar Diante dos desafios Que a vida Oferece Ele quer tirar você Ali daquela situação De paralisia Sim Muitas vezes Você pode se sentir Paralisado Paralisada No seu amor Na sua decisão De ser de Deus Na sua decisão De amar mais Na sua decisão De dar passos Mesmo não Enxergando Mesmo não tendo A visão Que você gostaria De ter Para dar os passos Mesmo Atravessando As imundações Passando Pelo fogo Deus vai dizendo Para você És muito Precioso Para mim E aqui Ele vai dizendo Como aquele Deus Que tomou Já tomou A decisão A decisão Por você Mesmo que seja Alto o teu preço É a ti Que eu quero Não importa O valor Que você Vale Não importa O que eu tenho Que pagar Como ele Até mesmo Já pagou Enviando O seu único Filho Para morrer No meu lugar E no seu lugar Por isso Acolha Essa voz De Deus Aí Que quer Te dizer Isso Com a mão Sobre o seu coração Vai dizendo Para o pai Eu hoje Acolho Eu acolho Essa declaração De amor Que o Senhor Está me dizendo Eu acolho Essa palavra Essa palavra Que hoje Deseja Entrar No mais íntimo Do meu ser Que deseja Me recordar Que eu sou Precioso Que eu tenho Valor Que eu tenho Valor Obrigado Senhor Por essa palavra Obrigado Senhor Por essa graça De podermos Estar aqui De podermos Até mesmo Escutar Essa palavra Que vem Entrar Dentro dos nossos Corações Nos recordando Que somos Precioso Aos teus olhos E por isso O Senhor Volta a dizer Para nós Que estamos aqui O Senhor Volta a dizer Para você Que está nos assistindo Aí na sua casa Acolha a voz De Deus Que te fala És precioso Para mim Sou o teu Deus E teu Pai Eu te seguro Pela mão Todo entrego Por tua causa E mesmo que seja Alto o teu preço É a ti que quero Filho meu Filho meu És precioso Para mim Sou o teu Deus E teu Pai Eu te seguro Pela mão Pela mão Todo entrego Por tua causa E mesmo que seja Alto o teu preço É a ti que quero Filho meu Estou contigo Estou contigo Estou contigo Eu sinto que nessa noite O Senhor nos chama A uma confiança Mais verdadeira No amor dele Uma confiança Que se deposita Sem muitas vezes Sentir Sem muitas vezes Saber E se eu quero Convidar você Segura na mão Dessa pessoa Que está com você E fica de frente Vamos fazer a experiência De nos confiar Nas mãos do Pai Nessa noite Você que está em casa Nos assistindo Participando conosco Também O Pai deseja Alcançar o seu coração O Pai deseja Alcançar com amor Dele hoje Nos lugares Mais escondidos Do seu coração Por isso E com as mãos dadas Com seu irmão Vai orando Dizendo Pai Eu desejo Confiar Novamente O Senhor fala O meu coração De muitos Que Nesses dias Têm experimentado Encontrar No seu coração Muitos sentimentos De desconfiança De Deus Muitos sentimentos Às vezes De não esperar Porque acha Que muitas vezes Deus não vai olhar Para você Meu irmão Minha irmã É o Pai Que deseja Revelar A segurança Do amor Dele Para você Nessa noite A segurança De um Pai Que pode Dar para você Aquilo que você Precisa Por isso Vai orando E vai deixando Que o Pai Confirme No seu coração Nesta noite Essa graça De quem você É para Ele E isso Gere no seu coração Essa alegria De estar com o Pai Essa alegria De estar seguro Nas mãos do Pai Toma-nos Pai Nas suas mãos Toma-nos Pai Toma-nos Pai Toma-nos Toma-nos Medos Toma Pai Nossos Empecilhos Nossas Desconfianças Eis-nos aqui Como filhos Que querem Se abandonar Nas suas mãos Experimentar Mais uma vez Esse amor Imenso Do Senhor Por nós Eis-nos aqui Pai Amém. E vai tomando posse desta graça da sua vida. Este Deus que visita hoje o seu coração. Este Deus que vai livrando você dos medos. Este Deus que vai livrando o seu coração das angústias. Das preocupações, das inquietudes. Este Deus que vai livrando o seu coração. De tantas amarras. Que estava impedindo de você acreditar e confiar a sua vida. Nas mãos dele. Quem sabe as decepções que você já passou até hoje. As feridas. Da sua história, do seu coração. Tem impedido você de confiar. De acreditar nesta graça. Obrigado Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai. Pela Tua graça. Obrigado. Pelo Seu poder. Pelo Seu amor. Que alcança os nossos corações. Obrigado. E assim com as mãos dadas. Bendito Senhor. Para esse irmão. Olha nos olhos. É você a presença de Deus, Pai. Hoje na vida desse seu irmão. Dessa seu irmão que está com você. Canta mais uma vez. Como se fosse Deus. Falando. Olhando nos olhos. És precioso. És precioso. És precioso. És precioso para mim. Sou Teu Deus. Sou Teu Deus. E Teu Pai. Canta. Eu te seguro pela mão. Eu te seguro pela mão. Tudo entrego por tua causa. Tudo entrego por tua causa. Afirma pra ele. O mesmo que seja alto o teu preço. O mesmo que seja alto o teu preço. É a Ti que quero vir o meu Estou contigo Estou contigo Dá um abraço bem apertado nessa pessoa agora Fala, o Pai está com você Não tenhas medo Não tenhas medo Uma salva de palmas para o amor do Pai Amém É bom ter um Pai? Ixi, é bom ter um Pai? É Então se nós temos um Pai, nós somos? Filhos Então convido Eu não sei o que está acontecendo com esse povo Se nós temos um Pai, nós somos? Filhos Filhos amados, amém? Muito amados E quando nós temos a certeza de que temos um Pai Isso gera uma paz no nosso coração Mas também gera alegria, não é, Laudes? É verdade Então nós vamos com essa canção Expressar ao nosso Pai O nosso louvor A nossa gratidão Vamos lá juntos então Nas palmas O nosso louvor O nosso louvor A nossa gratidão A nossa gratidão Como não te louvar, ó meu Senhor Se a cada manhã o seu amor Me faz recordar que minha vida só tem sentido e razão Sempre eu sou, sempre eu sou Como não te louvar, ó meu Senhor Se a cada manhã o teu amor Me faz recordar que minha vida só tem sentido e razão Sempre eu sou, sempre eu sou Vou proclamar as maravilhas que Deus em mim realizou Sou filho teu e já não sei viver sem o teu amor Vou proclamar Filho eu sou Filho eu sou Filho eu sou Como não te louvar, ó meu Senhor Se a cada manhã o teu amor Me faz recordar que minha vida só tem sentido e razão Sim, filho eu sou Sim, filho eu sou Vou proclamar Vou proclamar Filho eu sou Filho eu sou Filho eu sou Vamos lá, ó meu Senhor Vamos lá, ó meu Senhor Vamos lá, ó meu Senhor Vou proclamar O que, ó meu Senhor Filho eu sou Filho eu sou Amém? Quem se sente um filho amado de Deus? Nossa, agora eu senti firmeza, hein? Falei igual a Goiânia, tá vendo? Firmeza Amém? E nesses dias, nós estivemos em aprofundamento Aqui na Canção Nova, sexta e sábado hoje também, o dia todo Trabalhando o quê? A nossa história Você que nos acompanha pela TV Nesses dias, nós tivemos experiências muito fortes do amor de Deus De Deus curando a nossa história, restaurando a nossa vida E nessa noite, eu quero convidar uma pessoa muito especial Pra estar conosco aqui Pra ela dar um pequeno testemunho Da experiência dela Através do Retiro e Intimidade com Deus Na Comunidade Nova Aliança Se quiser sentar, pode sentar Tá bom? Nós estamos em casa Amém? Quero convidar então A Eliana Eliana Ribeiro, gente E eu gostaria que você partilhasse conosco Da comunidade, também pro Brasil Pra aqueles que nos assistem A sua experiência Com o Carisma Nova Aliança Com o Retiro e Intimidade com Deus O que era a Eliana antes E o que é a Eliane hoje Eliana Boa noite Boa noite, gente Deus abençoe vocês Quem está nos acompanhando também Eu, depois que tive minha experiência pessoal com Jesus Há mais de 20 anos Eu entendi que Experiências com Deus Elas acontecem sempre Em qualquer situação As visitas de Deus Podem ser nos momentos mais felizes da nossa vida Mas também nos mais sofridos E ao longo da nossa história Deus faz questão de nos visitar Porque Ele é um Deus de amor E essas visitas sempre transformam São transformadoras Ele até permite situações muito difíceis Situações que aos nossos olhos São problemáticas, impossíveis de se resolver Mas pra dizer que Ele está conosco Ele nos ama Desse jeitinho mesmo É assim mesmo que Ele quer trabalhar em nós Então a partir dessa experiência primeira Eu tive muitas Graças a Deus E busco sempre Em cada situação Colher de Deus aquilo que Ele quer fazer na minha vida Em 2011 Eu vivia um momento muito difícil De início de uma depressão Insônia muito grande E fiz um encontro muito importante na minha vida Que foi o Agapterapia Que eu já testemunhei E isso E foi revolucionário na minha vida Ele foi um retiro De uma comunidade De Mococa Sou muito grata A eles também por isso E após uma semana Desse retiro Eu compus a música Saudade de Ti Que reflete Que diz exatamente Como estava Meu coração E no que Ele tinha se transformado Passaram-se os anos Em 2013 O meu físico Sentiu Aquilo novamente Que tinha acontecido Há dois anos Atrás Em 2011 Então estourou no meu corpo Muito por causa do estresse Por causa do ativismo Muitas enfermidades Eu tive várias infecções De pele De intestino Tive pneumonia Foi na época Da vinda do Papa ao Brasil Eu tinha sido escolhida Para cantar Lá na jornada do Rio de Janeiro Tive que cancelar alguns eventos Porque eu tive pneumonia A minha imunidade Estava tão baixa Que no meio da pneumonia Eu contraí H1N1 Mas fiz tratamento Fui melhorando Mas ao final daquele ano Também com uma carga emocional Muito complicada Muito distante De mim mesma Porque só depois Eu fui entender isso Espiritualmente muito enfraquecida Por conta das agendas Por conta dos shows Nos meus relacionamentos Enfim Eu estava esgotada Eu estava esgotada Em todos os níveis Espiritual Emocional E físico 2014 Eu fui bem acompanhada Aqui na Canção Nova Graças a Deus Um padre que me acompanhava Me convidou Melhor Disse pra mim Sobre intimidade com Deus Mas ele disse Pôs o pirulito assim na boca Só que você não vai fazer agora Você não está preparada E realmente eu não estava Eu estava muito debilitada Emocionalmente E também espiritualmente Por conta de não rezar mais Não ter força Não ter ânimo Eu não tive depressão Muita gente achou que eu tive depressão Não, não tive Eu tive um esgotamento Esgotou Mentalmente eu não conseguia me concentrar Em leituras Não conseguia entrar numa capela E ficar muito tempo ali Não conseguia mais fazer Um estudo da palavra Aquilo que era Espiritualidade Do carisma Eu não conseguia desenvolver E eu fui muito bem ajudada Graças a Deus Pelas pessoas que trabalhavam comigo Cancelei a agenda E me dediquei A essa recuperação Fisicamente comecei a fazer Atividade física Comecei a me cuidar Mas eu comecei a perceber Que a minha musicalidade Tinha morrido Porque eu comecei Na minha cabeça A culpar a música A missão O ativismo Os shows A agenda Por tudo aquilo Que eu estava passando Os meus relacionamentos Os meus problemas pessoais Eu comecei a culpar Foi a música A culpa é da música Eu não aguentava ouvir música Eu não aguentava Uma pessoa me parar E dizer assim Olha, sua música fez isso Na minha vida Eu não aguentava Ouvir um testemunho de alguém Porque eu não acreditava mais Na minha musicalidade Não acreditava que Deus Tinha me dado aquele dom E eu enterrei Eu não queria mais Mas mesmo assim Fui continuando esse processo De voltar pra Deus De rezar mais De dormir cedo De fazer atividade física Pra encontrar um equilíbrio E aí em 2015 O mesmo padre que me acompanhava Me convidou novamente Pra fazer uma intimidade De três dias Numa das nossas casas De formação E eu cheguei lá No sepulcro Morta Mas a cada dia A cada oração Quem fez a intimidade Não pode contar Mas A gente às vezes Chega no sepulcro E sai como? Ressuscitado Não é verdade? A gente não pode contar O que acontece Mas eu passei por tudo isso E mais profundo Porque a gente fica lá Dorme No retiro E realmente Eu entendi Que à medida Que eu me afastei De Deus Dos anos anteriores De não rezar De me preocupar Mais com o trabalho Mais com o show Mais com a missão Eu fui me afastando De mim mesma E descobri também Que quando Na verdade Não foi a música Que morreu Era a Eliana Que tinha morrido E o resgate Que Deus queria fazer Era da minha identidade Como filha de Deus Antes de eu ser cantora Antes de eu ser missionária De ser mãe De ser esposa Porque eu sou mãe Sua esposa Antes de todas As minhas tarefas A minha profissão Eu sou filha E é assim que Deus Queria me tratar Me cuidar Cuidar de mim Para a partir daí Transbordar Em todas as realidades Quando morre a filha Morre tudo E o resgate Que Deus queria fazer Na minha vida Era dessa filiação Fiz Retomei As minhas atividades Pouco tempo depois Porque realmente Ressuscitou Lá cantavam-se Muitas minhas músicas Não tinha como fugir Mas foi um reencontro Com a minha musicalidade Também A partir desse encontro Comigo mesma E do amor de Deus Mais uma vez Percebe que não é só Uma vez na vida Que a gente faz E tem esse encontro É sempre E foi em 2016 Que eu fiz O retiro de seis dias Em Anápolis Goiás Onde eles têm a casa E aí Eu já tinha tomado Uma decisão importante Na minha vida Mudar o rumo De tudo Seguindo a voz De Deus A vontade de Deus Na minha missão Na minha missionaridade Eu fui fazer esse retiro E lá Foi impresso No meu coração A certeza De que eu sou realmente Filha Antes de qualquer coisa E ali Também imprimiu No meu coração Um novo tempo No meu ministério Que era de levar As pessoas A essa recuperação Recuperação Da identidade De cada um Que ia nos shows Que ia nos encontros De ser filho de Deus Eu então Reabri a minha turnê Saudade de Ti O ano passado E atualmente Também estou com ela Com esse motivo Porque Saudade de Ti Todo aquele CD É para os filhos de Deus É a volta dos filhos de Deus Para os braços do Pai E eu retomei Essa dinâmica Do Saudade de Ti E muitas vezes Você já me viu Descer do palco Numa pregação Num encontro Como eu fiz aqui Na Canção Nova Num dos acampamentos De músico Pode ser um encontro Pequeno Pode ser um encontro Médio O grande Para mim Não tem importância Para mim Não importa O número de pessoas Que vão nos eventos Que eu ministro Para mim Importa A pessoa Que está lá Se for uma Ou dez mil Eu faço um show Eu faço um evento Eu faço aquela pregação Para aquela pessoa Que foi Eu dou o meu tudo ali E muitas vezes Eu desço do palco Porque eu aprendi Com vocês O quanto isso aqui É importante Estar perto Estar junto Tocar Abraçar Rezar Olhar nos olhos Descer Ser Presença de Deus Na história De cada um Eu sei que isso Faz um bem Muito grande As pessoas Que só nos veem Nos palcos Como grandes artistas Pessoas importantes Não Eu sou tão importante Como você Ou sou tão fraca Como você Sou tão miserável Tão pecadora Como você E eu estou junto Com você E eu aprendi Com eles isso Então as vezes Que você me viu Descer Estar perto Das pessoas Olhar nos olhos Quando eu digo Eu quero cantar Olhando pra você Eu aprendi Isso com Esse carisma Tão lindo Tão maravilhoso Graças a Deus Hoje eu não posso Cantar Gostaria muito Porque minha voz Está limitada Por conta dessa alergia Que eu tive Essa semana Mas eu Também aprendi isso Que mesmo que a gente Não tenha voz A gente tenha vida O coração Pra oferecer Pro irmão É isso Por isso Nós iríamos Ela iria cantar Essa canção comigo Dar essa Essa graça Também pro meu ministério Mas hoje Ela não pode Oferecer O que ela faz Mas ela vai Oferecer Quem ela é Estando aqui Um dom Ela foi um dom Nesta noite Pra você Pra mim Ela foi também E assim E assim como a Eliana Eu convido você A fechar os seus olhos Porque existe Situações Na minha vida E na sua vida Que precisam Ser tocadas Por esse amor Do pai Porque nós Só entramos Na nossa história Só temos a capacidade De tocar Aquelas verdades Doídas Por causa Do amor Do pai Bate no seu peito E fala Eu tenho um pai Eu tenho um pai E é com esse pai E é com esse pai Que eu vou Que eu vou Que eu entro Na minha história Que eu entro Na minha história Porque meu Deus Porque meu Deus Tem muitas verdades Tem muitas verdades Muita solidão Muita solidão Muita dor Dentro de mim Muita dor Dentro de mim E eu preciso De ti E eu preciso De ti Pra entrar Pra entrar Neste lugar Contigo Neste lugar Contigo Por isso aí Com a mão Sobre o seu coração Escute essa canção Se você Já sabe cantar Você que esteve Esses dias Aqui no No aprofundamento Mas Reze Essa canção Diz muito Ao meu coração Porque pra mim Também não foi fácil Tocar Nas minhas verdades Na minha história Mas hoje Eu posso dizer Que de fato Essa história É uma história De salvação Onde Deus Habita Onde Deus Está de maneira Muitas vezes Misteriosa Com seus olhos Fechados Escute Reze comigo Essa verdade São tantos fatos Tão difíceis De encarar Tantos Tantas verdades Tantas verdades Para aceitar Em minha história Tão marcada Pela dor Vem, ó Pai Me curar Com teu amor Só tenho forças Só tenho forças Se fores comigo Em cada fato De dor e solidão Com tua mão Com tua mão De pai E de amigo Vem curar E libertar Meu coração Só tenho forças Só tenho forças Só tenho forças Se fores comigo Em cada fato De dor e solidão Com tua mão Com tua mão De pai E de amigo Vem curar E libertar Meu coração Sem teu abraço É impossível caminhar Sem teu olhar de pai Para me amar Vem, ó Pai Vem dar sentido A toda essa dor Vem, ó Pai, me curar com Teu amor Só tenho forças se fores comigo Em cada fato de dor e solidão Com Tua mão de Pai e de amigo Vem, ó Pai, me curar e libertar meu coração Só tenho forças se fores comigo Em cada fato de dor e solidão Com Tua mão de Pai e de amigo Vem, ó Pai, me curar e libertar meu coração Cante mais uma vez Só tenho forças Só tenho forças se fores comigo Em cada fato de dor e solidão Com Tua mão de Pai e de amigo Vem, ó Pai, me curar e libertar meu coração Só tenho forças se fores comigo Em cada fato de dor e solidão Com Tua mão de Pai e de amigo Vem, ó Pai, me curar e libertar meu coração Obrigada, Pai Amém? Amém? Essa você sabe, acredito Vem, ó Pai, me curar e solidão Vem, ó Pai, me curar e solidão Vem, ó Pai, me curar e solidão Mais uma vez Vem, ó Pai, me curar e solidão Vem comigo caminhar Vem a minha história restaurar Vamos, Jesus Vamos, Jesus Não me deixe só Segura minha mão Vamos comigo Onde sozinho eu não posso chegar Leva-me, Senhor Há muitos lugares onde a dor Eu não posso suportar Vá orando e pedindo pra Jesus Caminha comigo, Jesus Sustenta-me com a Tua mão Com a Tua salvação Porque eu preciso de Ti, Jesus Vou contigo caminhar Vou a Tua história restaurar Eu sou Jesus Eu sou Jesus Não te deixo só Vou contigo caminhar Vou a Tua história restaurar Eu sou Jesus Eu sou Jesus Não te deixo só E louve e agradeça Obrigada, Jesus Obrigada, Jesus Porque o Senhor está comigo E não me deixo só Amém Se você está aqui Nessa noite Nessa noite Creio que é porque você Está seguindo Jesus Não é verdade? Você escolheu o melhor dos mestres E nós E nós Como Nova Aliança Nesse tempo De modo Muito particular O Senhor tem Colocado no nosso coração Que nós não podemos perder de vista Que nós somos discípulos Discípulos muito amados E o discipulado É essa experiência de intimidade De proximidade com o Senhor Mas também o Senhor Deixa muito claro Que para seguir a Ele É preciso deixar muitas coisas Fazer renúncias Ofertas Tomar a sua cruz E seguir E eu pergunto para você Você está disposto? Está disposto A seguir? Porque é todo dia Que eu E você Precisamos Dizer o nosso sim Para o Senhor Senhor Eu estou aqui Me leva Me leva Para onde o Senhor quiser Eu estou aqui Conduz a minha vida Mas às vezes a gente Entrega E toma, né? Convida a nós Rezarmos com essa canção E ao ir escutando você E realmente aí Fazendo essa oração De renovar o seu sim Sejam aqueles que são Consagrados Ou não Ou você que nos acompanha Também aí de casa Diga mais uma vez O seu sim Para o Senhor Rezemos juntos Com essa canção Mestre Mestre, quero estar aos teus pés Inteiramente abandonado Ao teu querer Mestre, como é bom te escutar Tuas palavras são luz Pro meu amar Sei que te seguir É não ter nada nas mãos Ter vazio sobretudo o coração Nada pra chamar de meu A não ser a Ti, Senhor Eu não sei Onde me levarás Mas eu quero contigo estar Na alegria ou na dor Eu sei Que não tem sequer Onde a cabeça reclinar Quero poder te dar Eu colo pra Deus Canção Sei que te seguir requer Não ter nada nas mãos Ter vazio sobretudo o coração Nada pra chamar de meu A não ser a Ti, Senhor Eu não sei Onde me levarás Mas eu quero contigo estar Na alegria ou na dor Eu sei Que não tem sequer Onde a cabeça reclinar Quero poder te dar Quero poder te dar Eu colo pra Deus Cansar De me levarás Mas eu quero contigo estar Na alegria ou na dor Que não tem sequer Que não tem sequer E não tem sequer E não tem sequer Hoje a cabeça reclinar Quero poder te dar Meu colo pra Deus Descansar Eu convido você a fechar um pouco Os seus olhos E você ir fazendo a sua oração Falando pro Senhor Que hoje Você deseja dar o seu sim Que hoje você deseja mais uma vez Entregar a sua vida Nas mãos do Senhor Com seus olhos fechados Vai fazendo a sua oração Você também Que nos assiste Que nos acompanha Muitas vezes é difícil Renunciar Tantas coisas Que o mundo nos oferece Pra dizer sim Eu creio É nesse Senhor É Ele que eu quero seguir Mas também eu digo De modo particular Pros meus irmãos Consagrados Pra todos os consagrados Que estão aqui Ou nos assistem Que você possa cantar também Esse refrão Dizendo pro Senhor Senhor eu não sei Aonde o Senhor vai me levar Eu não sei Onde vai dar Mas eu quero contigo estar E é na alegria Mas também na dor Quando eu talvez Eu não tiver mais nada Eu quero estar com o Senhor Por isso nós vamos cantar Você Faça essa oração Dizendo sim Senhor Eu quero Eu não sei Onde o Senhor vai me levar Mas eu quero contigo estar Vamos cantar juntos Fazendo a nossa oração Eu não sei Eu não sei Onde me levará Canta isso pro Senhor Mas eu quero contigo estar Eu quero contigo estar Na alegria ou na dor Eu bem sei Eu bem sei Eu bem sei Que não tem sequer Onde a cabeça reclinar Quero poder te dar Eu colo pra Deus Descansar Amém Convido você a ficar em pé Porque o nosso Senhor Merece o nosso louvor Não é verdade? Mas muitas vezes Nós não encontramos Palavras Pra poder expressar Tanto amor Que nós sentimos Por Ele Que nós temos Pelo nosso Senhor Então nós fazemos Da nossa vida Um grande louvor Né? Como a Eliana Vinha aqui Também testemunhando A própria vida dela Já é esse louvor Mesmo que ela não cante Então nós vamos também Com essa canção Dizer isso pro Senhor Mesmo que faltar As palavras A minha vida Senhor Eu vou fazer dela Esse grande louvor a Ti Vamos lá então? Procurei palavras Pra expressar o amor Que tenho por Ti Mas não encontrei Então resolvi Fazer da minha vida Um grande louvor Pra quem cada passo Cada gesto Cada sim Cada decisão Cada batida Do meu coração Eu possa dizer o quanto Te amo Senhor Minha vida só tem sentido Pra te amar Estar contigo E fazer a Tua vontade És o motivo Da minha alegria Quero Te louvar Mas não o Teu cantar Meu medo só tem sentido Pra te amar Estar contigo E fazer a Tua vontade És o motivo Da minha alegria Quero Te louvar Fazendo o meu cantar Pra que cada passo Cada gesto Cada sim Cada decisão Cada batida Do meu coração Eu possa dizer o quanto Te amo Senhor Minha vida só tem sentido Pra te amar Está contigo E fazer a Tua vontade És o motivo Peço contigo Da minha alegria Peço contigo Te louvar Fazendo o meu cantar Quero Te louvar Quero Te louvar Fazendo o meu cantar Quero Te louvar Quero Te louvar Quero Te louvar Fazendo o meu cantar Uma salva de palmas Nesse processo Nesse processo De conversão De restauração Pra nossa vida Que é a nossa mãe Convido você A olhar Pra imagem Da Virgem Que está aqui O que ela Sofreu Sofreu Padeceu Mas permaneceu De pé E uma vez Um padre Muito santo Da nossa Diocese Frei Juvenal Em uma confissão Ele disse pra mim assim Minha filha A humildade De Maria Fez toda a diferença E eu nunca Me esqueci disso Sabe por que Que o Poderoso Fez nela Maravilhas? Porque ela Se colocou Pequena Nas mãos Do Todo Poderoso Só por isso Quer que Deus Realize Grandes coisas Na sua vida Quer que o Poderoso Realize Grandes obras Na sua vida Seja você mesmo Com as suas verdades Com o seu nada Com as suas fragilidades Porque enquanto a gente Tentar ainda Querer ser os poderosos Deus vai continuar Em algum momento Ele acaba nos derrubando Dos nossos Dos nossos Pedestais Pra que? Pra nos exaltar Quando nos colocamos Pequenos Porque Ela foi Pequena Humilde E por isso Deus realizou Grandes coisas Reconheça Todo o seu nada E deixe o poderoso Realizar Grandes coisas Ao te encontrar Me sinto Mais forte Irmã Ao meditar Tuas dores Na cruz A intimidade Vem Então Eu sinto O cheiro De Me amar Tocando Tocando Meu rosto Com Tuas mãos Ao perceber Ao perceber O quanto sofreu A tristeza Vem Então Logo Ouço Tua doce voz Filho Tá tudo Tocando Me acalmo Em Teus Braços Mãs E Sinto Que A dor Então Se For Ó Mãe Do meu Senhor Mãe Do meu Salvador Esquenta O que Tá A briga Acolhe-me Em Teus Braços E Toma Minha A dor Sem Ti Não Sei Viver Não Posso Caminhar Com a Tua Intercessão Tuas mãos Em Minhas Mãos O céu O céu Alcançar Mãe Mãe Do meu Senhor Mãe Do meu Salvador Esquenta Esquenta O que Tá Frio Acolhe-me Em Teus Braços E Toma Minha Dor Sem 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 Não Sei Viver Não Posso Caminhar Com a Tua Intercessão Tuas mãos Em Minhas Mãos O céu Vou Alcançar Vamos cantar Esse refrão Mais uma vez Porque nós Cantamos Agorinha Que nós Queremos Que o Pai Nos segure Pela mão O Pai Quer nos Segurar Numa mão E a Mãe Na outra mão Amém? Ó Mãe Do meu Senhor Ó Mãe Do meu Senhor Mãe Do meu Salvador Esquenta O que Tá Frio Esquenta O que Tá Frio Acolhe-me Em Teus Braços Acolhe-me Em Teus Braços E Toma Minha Dor Toma Minha Dor Sem Ti Não Sei Viver Sem Ti Não Sei Viver Não Posso Caminhar Posso Caminhar Com a tua intercessão Tuas mãos Em minhas mãos O céu Vou alcançar Amém, povo de Deus Tá acabando Mas não acaba agora, tá? Não acaba hoje Nós queremos convidar você E você também que nos acompanha pela TV Canção Nova Em todo o Brasil Onde quer que você esteja Amanhã tem cairosa intimidade com Deus Aqui nesse mesmo lugar Em Cão do Meu Senhor A partir das 8 horas da manhã Quem vai estar aqui presente? Diga eu Todo mundo Então nós esperamos por você, tá bom? E você que pode nos acompanhar também Vai ser retransmitido pela televisão Acompanhe Deus tem muito o que realizar também Na sua vida através do Cairos Amanhã, tá bom? Deus abençoe a cada um E essa canção que nós vamos finalizar Esse momento Ela canta a nossa vocação Então você ouvindo ela Você vai entender um pouco Daquilo que é a vocação Nova Aliança O carisma Nova Aliança Pra humanidade Pra sua vida Pra vida de cada um de nós Tá bom? Expressar aquilo que Deus colocou Pra nós vivermos Nos deu de presente Pra vivermos E transbordar na vida dos outros também Vamos lá, Ministério Nova Aliança As palmas Deus sempre fez aliança com o seu povo E continua a atualizar Uma nova aliança Selada no amor E sacrifício de seu amado filho Somos chamados para colaborar Na restauração e restauração Dessa aliança de amor Com promisso e fidelidade Entre Deus Pai e a humanidade O nosso sim é resposta A esse amor Com nossa vida Entregue doação Queremos tornar Cristo presente Aonde não é amado Sendo fiéis Até o fim Até o fim E o nosso sim E o nosso sim É resposta A esse amor Com nossa vida Entregue doação Queremos tornar Cristo presente Aonde não é amado Sendo fiéis Até o fim Um só corpo reunido Um aço até O mesmo amor Vendo a santidade Não é só alma No só coração E que sempre prevaleça A tua vontade Os nossos músicos Na bateria Felipe No contrabaixo Ederson Lá de cá no violão Leonardo Léo Nos teclados Luiz Paulo E na guitarra Valdemar Os nossos dançarinos Pedro Lilian E Ana Maria Que também dançou aqui Fez a sua apresentação Os vex Vocais Thaisa Ana Grace E o Renan E no vocal Essa voz linda Laudislene Chefinho do Ministério Gilberto Júnior A nova integrante Do Ministério Nova Aliança Suzana E eu Walter Júnior Vamos cantar então O nosso sim O nosso sim é resposta A esse amor Com nossa vida Entregue doação Queremos tornar Cristo presente Aonde não é amado Ser fiéis Até o fim Quero ouvir você O nosso sim O nosso sim é resposta A esse amor A nossa vida A nossa vida Entregue doação Queremos tornar Cristo presente Aonde não é amado Aonde não é amado Seu fiéis Até o fim Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play O meu sim é um lugar O meu sim é um lugar Aonde não é amada